Salve, salve, família! Tudo bom? Eu vim aqui pra falar do novo quadro aqui do Happy Box, que vai ser um quadro de análises audiovisuais. Um pouquinho de reaction, talvez. Talvez um pouco de graça, mas não sou eu que vou fazer. Quem vai fazer esse quadro é o Vitor Ambrosio. O Vitor é editor aqui do Casa 1, faz aquelas vinhetas, aquelas introduções que vocês gostam aí do início dos vídeos, certo? Vamos ver aí o que o Vitor tem pra gente. Espero que vocês gostem desse novo quadro. E caso o Vitor estiver falando muita merda, vocês me avisam, certo? Aí eu mando ele embora. Simples. Então, grande abraço e vamos chamar ele aí. Salve, salve, galera! Meu nome é Vitor Ambrosio e esse aqui é o novo quadro do Happy Box, moleque! Pra deixar vocês ligados, vocês devem estar meio perdidos, né? O Léo tem mecha agora. Não, não é o Léo. Eu sou responsável por toda a parte de pós-produção aqui da Casa 1 e, consequentemente, desse quadro... Gente, desse canal maravilhoso que é o Happy Box. E aí, o que acontece? Eu falei com o Léo pra gente fazer um quadrinho novo, sugerir umas ideias aí. Espero que vocês gostem. Se vocês não gostarem, eu tô fudido, que eu tô demitido. Mas vocês vão gostar, tá? Vamos rodar a vinheta? Então, vamos lá, seus putos. Primeira coisa pra falar aqui. Esse quadro aqui vai ser dividido em três blocos. O primeiro bloco é uma análise audiovisual aí das paradas. Pode ser a audiovisual análise. Eu não sei como é que vai ser o nome. Mas eu vou pegar um vídeo de rap aí que tem uma música da hora, pá, não sei o quê, e analisar tanto a música um pouquinho quanto a parte audiovisual. Fotografia, direção de arte, roteiro, esses caralhos aí todos. O segundo bloco já é mais descontraído. Vou fazer os flagras e as coisas engraçadas que eu achei que tem coisa pra caralho pra falar e ninguém fala nada e eu vou meter o pau mesmo. Foda-se, não gostou. O terceiro quadro não existe, né? O terceiro quadro não existe. Daqui a pouco vai existir. É surpresa, ó. Tá, convidados? Enfim, chega de blá, blá, blá. Vamos rodar o bagulho pra vocês verem que já passou um minuto e eu tô falando. Vocês estão tipo, ah, então vamos, foda-se, tá ligado? Então vamos aí. Blá. O vídeo de hoje vai ser do Poetas no Topo 2. A fotografia, o que me chamou a atenção, são duas coisas, que é um plano-sequência. Aí você deve estar falando, o que é plano-sequência? Eu não sei o que é plano-sequência. Plano-sequência é o seguinte, é um take que ele é contínuo, tá ligado? Ele não tem corte. Eu não sei se vocês já viram um Birdman. Olha, eu falei com um Birdman. Bardman. Vocês já viram um Bardman? Birdman, ele é um filme inteiro em plano-sequência. Isso aqui são aspas, porque tipo, depois, mais pra frente eu explico, mas os planos-sequências são manipuláveis, então nem sempre é um take só. Mas é, na teoria, um filme inteiro em plano-sequência e é muito legal, pra vocês terem uma ideia do que é plano-sequência e tal. E agora essa boom estourou, essa saga do Poetas no Topo, tanto 1 quanto 2, tá sendo em plano-sequência e achei muito legal. São quatro planos-sequências. Um aqui com Orochi e Rafa Moreira, dois com o FBC, três com o Freud, quatro com o Sain. Do caralho, porque aí conta uma história legal, que tem uma cronologia, achei interessante. A desvantagem, que é uma vantagem, mas que não é... Eita, já caiu lapela aqui, não pode cair lapela não. A desvantagem de plano-sequência é que, assim, se o último cara erra, tem que voltar tudo, porque não tem corte. Sei lá, o primeiro mandou bem pra caralho, ele disse, nossa, suave, já acabei. Passou pro sétimo MC, ele errou, na teoria tem que voltar, tá ligado? Então, plano-sequência é um negócio muito difícil de fazer e exige muito da equipe também. Então, os caras que estão filmando, mas... Enfim, se vocês acharem que tá muito blá blá blá, vocês comentam aí, que você é um piloto, tá? Não vai ficar bravo comigo. Ai, o cara fala pra caralho. Segunda coisa que me chama a atenção é a escolha da lente usada. Por quê? Tem um negócio que chama profundidade de campo. O que é profundidade de campo? É quando o fundinho fica desfocado. Eu vou falar desse jeito, bem leigo, tá ligado? Mas se eu for falar mesmo, é a coisa da distância focal, que tá no foco infinito, quando bate na íris, conca, blá blá blá. Mas não é isso que eu vou falar aqui, porque senão o vídeo vai ficar com 10 horas. Eu tenho uma cola aqui, tá? Porque é muita coisa pra falar e às vezes você esquece. Ah é, foco. Por que eu achei interessante a escolha da lente? Porque ela tem um foco mais infinito. O que eu quero dizer com isso? Tem clipes. O foco, ele fica mudando, tipo, de propósito, lógico. Mas, tipo, isso às vezes é um problema. Quando você vai gravar um plano-sequência, se o cara vem muito pra frente, já desfoca. Aí você tem que arrumar. Aí o cara vai pra trás, eles somem. Aí você fica aquela coisa lá, entendeu? Então ou o pessoal assume a linguagem que tá desfocando e focando e foda-se. Ou o pessoal escolhe não escolher essa lente. Lógico que pra alguma cena são legais. Você vai fazer uma cena do cara fumando um pigas, aí você quer deixar a ponta do cigarro focada e a cara dele não. Mas beleza, vamos falar de edição de vídeo agora, porque edição de vídeo aqui, entendeu? Não é eu que editei, mas eu gosto muito de falar de edição. Coisas que eu achei interessantes. Não tem muito o que falar da edição em questão de cortes, porque são planos-sequências, então a única coisa que teria que ter é uma ligação entre eles. Eu achei engraçado a ligação ser feita, né, com o Milkshake do Freud. É, a transição foi meio engraçadinha. E a do preto, tá ligado? Tipo, acabou junto com o beat, ficou preto. Achei meio bobo. Mas de resto, eu achei super tranquilo, porque não tem muito o que falar. Não sei se teve correção de cor. Obviamente tem, normalmente ninguém. Deixa eu passar uma pós-crua, mas deve ter sido uma coisa ou outra ali. Mas vamos pra parte do roteiro. Como assim, roteiro? É música, não é? Ator, caralho. Eu digo se roteiro, mas não sei se é roteiro, tá ligado? Roteiro é tipo no sentido de historinha do vídeo, tá? Eu achei legal, porque tá todo mundo indo se encontrar, tá ligado? Tipo, hã, óbvio. Não, mas é legal a cronologia. Rafa Moreira tá com o Orochi na casa. Aí eles descem 18.833 lances de escada. Aí eles vão pro carro. Aí o FBC já pega o carro também. Aí vai todo mundo. Aí o Freud tá no posto com o milkshake dele. Aí já vai lá, tromba os caras. Aí geral no final se encontra. E é legal a parte, a partir do saem, porque é um plano de sequência direto até o Coruja e o Baco. E tem um timing, né? Provavelmente alguém gritou, vai, sai o carro. Aí o carro saiu de trás, assim. Então tem uma coisa pensada, assim. Então achei legal, achei firmeza. Lógico que as transições foi o que mais me incomodou. Não que desse pra fazer turininho um take só, porque são lugares diferentes. Eu falo muita coisa, né, caralho? Agora a parte que mais me frustrou. Ninguém capta o áudio na hora, né, gravando o vídeo. Normalmente você grava antes, depois você dá um play e o pessoal canta em cima. Só que o pessoal não decora a letra. Como é que vocês não decora a letra, gente? Decora a letra, por favor. Então, sei lá, o Baco, por exemplo, ele não cantou muito, né? Ele ficou meio confuso até aqui agora que ele... Que ele errou. Ele vai se poder parar lá. Aí, ó. Ô, apenas se... É, peguei no flagra, filha da puta. Isso me incomodou um pouco, mas... Né, tamo aqui pela música, não pelo vídeo. Vai tomar no cu. Babaca do caralho, tira essa mecha da cabeça. Tô só falando o meu adendo, que eu acho que fica muito mais legal quando a pessoa sabe a letra, assim, de cabo a rabo e se preocupa mais com as expressões do que com a letra, entendeu? Porque quando o MC não decora a letra, ele fica preocupado mais com a boca estar certa do que com as expressões. E aí tem os velhos truques do teatro. Eu, quando eu dava aula, eu levava uma garrafinha de água. Porque quando eu ia falar, eu dava um gole se eu esquecesse alguma coisa. Então, o pessoal dá essa desbaratinada. Eu senti um pouco disso, entendeu? O Babaca, ele gosta de ficar, tipo... Pra ninguém prestar atenção na boca dele, entendeu? Eu achei interessante. Não sei se é verdade, não sei se é mentira. Se for mentira... Tá ligado? Fala, galera! Seja bem-vindo ao quadro aí que eu falei que é até depois do primeiro quadro que vocês já devem ter visto e vocês não viram agora. Então, vamos lá que vocês estão vendo. Enfim, esse quadro é mais rapidinho, porque o vídeo já tá com cinco minutos. Eu vou falar muito rápido, então vai ser tipo um speed flow. Vai, caralho! Top 3, easter eggs, barra, coisas engraçadas, barra, coisas interessantes, barra... E primeiro vai pro Babaco aqui, que é a parte que ele erra. Que é pra quem ninguém deu, ele erra essa parte. Por quê? Porque ele tem um verso. Vai se fuder para lá. Ou apenas se fuder. Nesse verso... Ele confunde porque ele fala. Vai se fuder para lá. Aí ele abre a boca aqui, ó. Ó, o flagrante. Ele abre a boca pra falar. Ou apenas se fuder. Só que o verso é mais você já se fuder. Aí ele confunde, aí eu saí e já flagra. Rola risadinha ali. Ah, paga que peguei você, malandão. O segundo easter egg, barra, flagrante, barra, não sei o que. É que o copo do Rafa Moreira... O copo do Rafa Moreira é do Tonjerry. Acabou, é isso mesmo. Eu achei engraçado. O terceiro vai para o Rafa Moreira com essa dancinha sensacional. Não, vamos fazer gif. Tem gif já disso, gente? Enfim, é isso, moçada. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Me segue nas redes sociais. Se inscreve nas redes sociais do... Pera. Se inscreve no canal da Happy Box. Eu vou estar aqui toda quarta. Se passe, se vocês gostarem. Se vocês não gostarem, não gostarem mais. Comenta aí a sua sugestão, velho. Tá ligado? Ah, achei zoado. Ah, pau no cu. Tá ligado? Mas comenta aí o que vocês acharam. Pera, a gente está aqui para fazer um quadro novo, mais descolado. Mas, pá, entendeu? O negócio é quente, cadê? Mas, enfim. Comenta aí o que vocês acharam. Sugestões, dicas. Ah, faz a tag do bolinho. Zoeira, não vou fazer tag do bolinho. Ainda. Zoeira. Mas, enfim. É nóis, caralho! E... Ainda.